É fingimento dela, é fingimento dela Ela não gosta mais de ti Depois não vai dizer que eu não te pregui Deixa essa mulher, deixa essa mulher Quem avisa seu amigo é É fingimento dela, é fingimento dela Ela não gosta mais de ti Depois não vai dizer que eu não te pregui Deixa essa mulher, deixa essa mulher Quem avisa seu amigo é Só tu não compreende, não queres ser O dono é sempre o último a saber Tem que terás uma grande dor Ela tem, tem outro amor É fingimento dela, é fingimento dela Ela não gosta mais de ti Depois não vai dizer que eu não te pregui Deixa essa mulher, deixa essa mulher Quem avisa seu amigo é Só tu não compreende, não queres ser O dono é sempre o último a saber Sei que terás uma grande dor Ela tem, tem outro amor É fingimento dela, é fingimento dela Ela não, ela não gosta mais de ti Ela não gosta mais de ti Depois não vai dizer que eu não te pregui Deixa essa mulher, deixa essa mulher Quem avisa seu amigo é Ela não gosta mais de ti Ela não gosta mais de ti Ela não gosta mais de ti Ela não gosta mais de ti